Fala galera, aqui é o FreakGamer trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou mais uma vez aqui no Minecraft para o nosso episódio 2 da série Bom, e capitulando, o último episódio Eu comecei a série, eu criei o mundo Aí eu explonei num lugar muito legal que mistura aquele bioma ali de cerrado com o pântano lá na frente, essa montanha aqui Aí eu estava construindo a minha casa, brotou um creeper aqui e explodiu Eu já fiz vários itens no primeiro episódio, consegui me sustentar bem Um bom primeiro começo Primeiro começo não, é um bom começo só Não vai ter um segundo começo até onde eu sei Agora, então, enquanto eu construía, acabaram as madeiras Eu estava com 32 madeiras, acho que explodiu ali com o creeper, não sei o que aconteceu Foi muito estranho isso, mas... É, eu voltei pra cá pra mostrar Agora eu estou voltando para as montanhas pra pegar as madeiras Por que eu não uso essas daqui? Porque não é o tipo de madeira certa que eu estou usando Cadê as pedras? Aqui Oi, madeira Tá, agora eu tenho que achar o tipo certo Essa aqui não é a que eu estava usando Era um tom mais escuro, esse daqui Acho que eu acabei de ouvir uma flecha de esqueleto Só ouvir mesmo Ah, neve Deixa eu quebrar essa neve aqui É bem mais prático como achado, né? Tá, eu não vou comentar o mesmo erro que eu cometi de gastar todos os bloquinhos de madeira Tá bom Se eu preciso de mais ou faço ou coleto mais agora pra... Podia ter coletado mais, eu peguei só uma árvore e meia no episódio anterior Tô meio perdido Ai não Pelo menos eu caí aqui perto da árvore Ah não, o cara não ficou preso ali, o bloco Bom, e agora pra eu voltar, né? Vou ter que dar toda essa volta aqui Pegar uma madeirinha extra, né? Vai aqui Uma coisa que eu não entendo na Minecraft É que quando a gente passa Todo mob que estiver por perto vai encarar você por dois minutos Os aldeões então ficam pra sempre te encarando quando você entra na vila Acho que é porque eu costumo pegar o que tem no baú deles, né? Tô com dois pontinhos de vidas Se alguma coisa acontecer Acabou, Fergamer Acho que eu preciso de uma camada a mais, né? Senão eu não consigo entrar na casa É o Kiko quando eu pulo na cama, que top Oh não Tô lentecendo mais uma vez Acho que dá tempo de terminar aqui antes Ah, é, eu vou fazer umas tochinhas também Ai, agora eu não consigo entrar na casa É, eu tô preso Minha casa é super segura Não tem porta, não tem telhado Quer dizer, tem, né? Mas tá meio quebrado Tá bem apertado, né? Cês viram, mas É o que dá por enquanto Agora é uma porta Tem um monte de coisa pra fazer ainda, né? Mas... Tá Cadê as portas? Opa, já posso fazer uma? Não! Fico brabo quando eu coloco uma madeira, mas A gente não é pra colocar Ah não, o que é isso? Ai, brabo Um aldeão? Um zumbi? Tem vila por aqui? Que estranho, porque eu mencionei aldeões agora pouco Pelo jeito, eu tenho vila por aqui, né, galera? Galera Eu fiz a porta? Acho que não Ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Até que não... Vintara Eu consegui fazer três, né? Tá Acho que não devia ser feito tão apertado assim Tem um monte de coisa ainda pra colocar O baú posso colocar aqui e aqui, né? Pra ficar um baú grande E o fogão aqui O fogão não, a fornalha É, não Hum, coloco aqui Acho que é aqui Com a fileirinha de blocos importantes Por falar em blocos importantes, né? Eu vou fazer meu baú Se eu puder Preciso de mais madeira E aí Sai, Planters vs. Zombies 3. É bom que eu não vou me atrapalhar pra abrir o baú, né? Eu posso abrir por aqui mesmo. Bom, casa completa. Você precisa me alimentar, né? Porque tô morrendo, tô com fome. Eu não vou ficar pra sempre aqui na série, tá, galera? Uma hora eu vou me mudar, uma hora eu vou explorar... Aquele bioma lá, que vai ser o próximo episódio, por final. Eu sou o bioma como... Todo esse lugar aqui inteiro. Então, vamos começar a morginar nossos itens. Eu não quero item de madeira agora, eu já tenho de pedra, né? Não quero madeira, não quero lã. Madeiras, não. Machado de madeira é importante, vai. Mesmo já tendo item de pedra, Eu preciso de mais carne. Estou me preparando pro próximo episódio, galera? Que eu vou me aventurar por aí. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Opa, temos uma caverna aqui. Vou ter que tampar depois, porque eu não quero caverna nenhuma agora. Bom, como eu dizia, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação, Pra você não perder nenhum vídeo, galera. Sempre fica atualizado aqui no canal. É isso, gente. E fui. Tchau, tchau, tchau.